Patrulha Canina! Mundo do Resgate! Escolha um lugar pra ir! Vamos lá! Escolha um filhote! Bem-vindo de volta! A turma do Au Au tá causando uma confusão de roda! Melhor colocar seu capacete e ir pra lá! Você é o filhote mais rápido da cidade! Dirija sobre essas marcas pra ganhar aceleração! Quase lá, filhote! Ache mais alguns petiscos pra ganhar um prêmio! É uma caixa de presente! Espetacular! Filhote! A CIDADE NO BRASIL Isso parece ótimo! Mal posso esperar pra ver você brincar com isso! Que demais! Uma coisa legal pra ganhar da próxima vez! A CIDADE NO BRASIL É uma chave azul! Ela abre o baú do tesouro azul! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Oi, Wally! Como você chegou aqui? Incrível! Fantasticão! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O HUBICAP assustou a prefeita Madwey E a fez derrubar os balões da galinheta Você vai precisar dar uns pulos tão... Muito bem! Ainda tem mais balões pra pegar! Ótimo! Você tá fazendo manobras espetaculares Enquanto pega os balões! Uau! Maneiro! Incrível! Você pegou todos os balões da galinheta e trouxe de volta! Mandou bem! Pronto! E aí I E aí Se inscreva no canal. A Prefeita Madway acabou de avisar que o Hubcap está causando uma confusão de rodas no cais. Vamos atrás dele! O Hubcap está tentando acabar com a diversão de todos. Ele fez a Roda Gigante quebrar. Precisamos de você para consertar. Você consertou a Roda Gigante! Agora todos vão poder andar nela! Boa! Parece que o Hubcap está causando uma grande confusão de rodas na Roda Gigante. Vamos ver se conseguimos parar ele! O Hubcap está tentando acabar com a diversão de todos. Ele fez a Roda Gigante quebrar. Precisamos de você para consertar. Você consertou a Roda Gigante! Agora todos vão poder andar nela! Boa! Perfeição! Perfeição! Aperte rapidamente para acelerar o motor! 3, 2, 1, vai! Você assumiu a liderança! Impulso pronto! Você é super veloz! Impulso pronto! Salto incrível! Manobra excelente! Muito bem! Você venceu o Hubcap em uma corrida! Patrulha Canina! Mundo do Resgate!